isso ai ai então você tem que lançar de novo né um novo jogo uma nova manhã cara coroa denis coroa deu cara não tá dando sorte cara eu não vou começar nesse negócio então vamos lá então bora lá right que final e saco eu não queria botar ele ai ai idade do strideide sopra hair stealth dragon terrain battle 12 no vanguard no guard drive draw trigger fim do meu turno red phase draw enigma crescente e pancada lá 14 não defendo check hill trigger damage vai levanta o saco e 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 ah pensando aqui pô né e e aquela aquele stealth drag que foi para lá graça de três na hora que eu tô tomou dano quais que o dele ele que é o boss principal tudo tudo a o shirano yoboro isso sim e aí tipo depois ainda vai ter o dominante do stride que muitas vezes é tipo da dominante no número de unites igual número de face ups que tu tem dele na na g zone sim então tipo se tu já tem pelo menos três dele na g zone tu vai ter o dominante de três mas é que tu fez o tirano yoboro hum isso já é quatro garantido só pra ferrar com o oponente mas no caso se a jeta guarda batendo vanguard hum geralmente eles são mais fracos que o vanguard então o que que ajuda tem stride que dá power para as hairs do oponente então tipo as vezes equivale ao poder de ataque do vanguard logo na hora hum aí o cara é obrigado a se defender senão né toma dano toma dano se no caso eu tomar dano com trigger eu escolho pra onde vou tacar né sim mas geralmente acaba pondo direto no vanguard porque daí as outras hairs não vão ter power pra bater invoco porém no caso se você dá drive check e revelar um trigger você pode dar pra unidade que está dominada ou não sim sim? hum isso é bem legal invoco e vamos pra batalha certo 13 no seu vanguard ok crítico 14 no seu vanguard hum sim compasso drive sem trigger ok fim do meu turno stand e draw hum 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 gigastormo favorito e é legal hum quando eu rito eu escolho o enigma para o custo o negócio do best do best 1 e todos e aumento o poder dessa unidade cara eu acho esse efeito muito espetáculo é muito legal nem que o cara assim ele tô com medo de tacar um monte de hair porque você tá na grade 2 provavelmente vai dar um stride aí louco mas como o intuito também é mostrar o poder do aí a felicidade aí dos dos domination vou fazer isso pelo bem de todos os com guardas que vou assistir isso então eu dou 4 mil pra cá se você pudesse dominar no meu turno ia ser tão engraçado tu me boostando assim 60 mil aí tu dominate e ataca só pra constar eu posso usar skill dos teus monstros quando eu domino elas aí tu paga os meus counterblasts aham posso pagar os teus counterblasts posso ganhar os teus efeitos de skill que aumente tua mão por exemplo humm interessante muito interessante humm interessante tá aqui enigma cloud acho que o dele é da soul blast calma ai soul blast aqui ai é o seguinte eu vou escolher 7 cartas acho que é 7 deixa eu ver é 7 cartas isso 5 cartas eu vou olhar 5 cartas vou pegar uma pra monta com a outra na soul depois eu vou pegar uma pra mão e depois tem que colocar uma carta obrigada uma H de enigma 2 inferior pra minha mão e depois eu coloco uma na soul e depois vai mandar pra soul isso vou pegar aqui e eu me amarro nele ele é muito bom choro 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 depois eu vou pegar uma cartinha aqui da cana soul sou pronto vou dar cola aqui é já dá com 5 mil eu vou usar efeito do enigma blank aqui ok se o vanguarda estiver com ah vou ser difícil chegar até lá vou usar o acho que o aqui do dele eu vou tirar ele da drop escolher o vanguarda e ele vai ganhar 4 mil se a gente tiver 35 ou mais de poder não se a gente tiver 10 ou mil ou mais ele ganha mais 4 mil e se o poder dele tiver 35 ou mais eu escolho um outro vanguarda e ganhar mais 4 mil ele vai ficar com 19 aqui 28 show e beleza vamos então pra pancada então tá tô tô batendo com 24 mil no seu vanguard não defendo tá vamo lá certo primeira checagem segunda checagem nada damage crit power pro vanguard vou usar a skill dele eu dou o counter dash dou o dash 1 e no caso eu escolho uma retaguarda com o enigma e ele vai ganhar o mesmo poder que essa unidade tem aí 6 eu vouiam ou 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 defenda e é o trigger e o trigger foi o seu turno levanto e saco lá mostra o poder do domínio e aí de um na vez dele o boro fazendo juntos no começo da raid fez escolhe uma carta da sua oponente drop e você chama aquela única área no fim do turno ela você dá retira e nela eu escolhi a tua droga e um enigma blanco que vai pra her tá e agora extrai de generation e esse que o do meu shira no iobu escolhe uma hair sua levanta e ganha e mais quatro mil até o fim do turno qual levanta enigma crescent certo e mais quatro mil pra ele um cal isso aqui do meu vanguardia contra blast escolha um dele da g zone flip escolhe uma real sua igual número de face ups na g zone e ganha mais quatro mil domina levanta seu night sky e mais quatro mil ok e pois é então total você tem uma duas três quatro mil e aí é bem complexo ah vambora tenho dano para tomar vamos o ataque do seu night sky no seu vanguard e hum vai tomar o night sky né no vanguardia tomo ok esse que um do meu furai cadê generation break quando outra onde te ataca durante seu turno se você tem um vanguardia continuando e ele ganha mais dois mil isso que o do meu já queimou ou durante o turno quando outra era tá com o vanguardia ele ganha mais dois mil a taxa ataque do seu enigma crescent no seu giga storm e já vou fazendo as que o das reais aqui tá defendo e agora vamos lá e com 15 mil ataques ao vanguardia tomo e com 15 mil manhã beleza com 17 mil ataques ao vanguardia 17 o o o o o o o o o é muito fácil para apostar tá vou tomar vai ser comigo aqui beleza com 31.000 o ataque seu vanguard certo generation guard certo eu vou colocar aqui o o oceanic transformation atlantis e vou usar a skill dele generation break 1 não, não tem generation break 1 não tem quer trocar? vou ter que trocar como é que ele volta mesmo? return stride deixa eu ver se tem return stride manda ele para drop e dai tu dá um flip nele como ele voltou eu acho só que tava virado pra cima agora é só virar de volta deixa eu pegar aqui o o jeito é isso calma deixa eu ver se tem alguma coisa sol caraca tô muito ferrado ai não vou ter que usar ela que tristeza enigma patriot bom se você bate com 20 mil a mais ela ganha mais 5 mil de shield e tá te dando um total de 41 mil 20 e 41 mil então dois passos vai lá triplo drive primeira segunda terceira isso e indo meu turno estande draw e vamos pro contra-ataque primeiramente stride generation um e um isso aqui seria muito divertido usar então tu ressuscitou minha meu negócio mesmo assim de graça ae ae ele volta pro drop depois tava até esquecendo valeu por lembrar estranhando assim essas coisas que vem de fácil voltam fáceis também bom ainda assim vou fazer esse stride aqui calma ai que tu não dá pra clicar porque tá parecendo que tu tá clicando na minha hair não é só tu clicar em outro que tem a dele do lado não eu só tenho calma ai os dois os dois tão 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 tá parecendo que tá clicando tá eu vou vir pra mão vai não é que é bem aqui ó essa aqui ó desse lado embaixo do 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 dragão jacquem minio eu ali deva ver aí pra vê se ta livre aí agora não que tava em baixo dele não em cima embaixo onde você tá agora calma ai vê se liberou ai deixa eu ver agora tu ta clicando no meu madoi ai mas eu tô clicando onde no teu madoi Caraca, tá difícil Deixa eu ver se dá pra descer essa janeirinha, não dá não? Ó, tá brabo o negócio, hein? Vai Pronto Foi, 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 foi Stride Então, ômega Skill do ômega Pronto, por que skill do ômega? Gente, tô muito zoado hoje Deixa eu voltar, por favor E dá soul blast Meu Deus, eu esqueci que eu não tenho soul Ah, que droga Dane-se, é que slid mesmo Ah, tem que ser Vou fazer algo diferente, mano, não vai dar Bom X-lead Beleza Deixa eu ver se eu uso a skill dele ou não Isso aqui estão Eu não usei a skill do outro É, eu vou usar a skill dele sim Vou desvirar uma da minha Aqui, é, já tá aqui Vou ter que desvirar outro Deixa eu ver aqui, eu desviro Vou pegar aqui o patrote aqui Desviro Eu posso dar rush até 5, né? Vou jogar hoje Uhum Vou dar rush no Zephyr Ih, calma aí Ih, calma aí Seu ataque dele não tá normal Deixa eu ir quietinho E o note cai também Zero Beleza Nele Cloud Cloud Será? Cloud Não Só no Zephyr mesmo Aí eu vou escolher dois E ele vai Cada um vai ganhar 4 mil no caso Mais ou menos isso É, escolher uma das rush E ela ganha 4 mil Pra cada um que tu deu rush Deixa eu pensar Tudo que eu vou fazer Calma aí Eu vou também dar rush no cloud Beleza Aí eu vou escolher dois Beleza, eu vou me dar 8 Isso Ele E Night Sky Show 34 Vou dar a skill do Night Sky Vou dar a counterblast aqui no Enigma Escolher um Ele ganha mais 4 38 Show Hum É, nenhum outro defeito Vão poder ser ativados Hum Infelizmente Calma aí Deixa uma coisa Não Grafuzone Bom Ele tá com Hum Ele deu um Tiju 40 Vou arriscar dessa vez Fazer batalha Vamos lá Com 9 mil Estou batendo Aqui Hum Defendo Tá Com 38 Eu estou batendo Aqui Não defendo Certo Vou usar a skill do Do Zephyr Eu dou um counterblast No final No início Da Final Ou no início No início Ele volta pra mal Com o que se dá Atacstep Isso Volta pra mal Beleza Vou dar aqui Mais drive check Um Dois Beleza Eu vou dar 5 mil pra ele Draw 3 Ok Aí você tá mudando Vou usar Primeira skill dele Saca uma carta E a partir dos 40 mil Escolhe uma head E levanta Isso Estou Estou mudando Ainda não Damage Isso Vou sacar uma carta E vou levantar aqui Beleza Com 9 Eu tô batendo aqui Defenda de novo Nossa Beleza com Quanto Skill Hein? Com 17 Aqui Eu posso me arrepender Do que eu vou fazer Eu posso me arrepender Do que eu vou fazer Mas eu vou fazer Perfeito Vai lá Tem que arriscar Né? Eu sei que Eu ia perder Muito no Domination Levanto Saco E lá vamos nós Stride Generation É Agora o negócio Vai ficar tenso Deve ser muito legal Recuperar uma grade 3 Por favor Do cara Skill do Shirano Yoboro Uhum Ok Levanta teu crescent 4k nele Sim Skill do meu Mondin Lorde Flip Escolha o mesmo Número de face up Levanto E dou 4k Aí no caso Vai levantar O teu Clote O teu Os Não 4k Clote Night Sky 4k Pra cada Uhum Deixa eu ver Uma coisa Aqui Vai ter que ser Isso Por enquanto Dá pra fazer Mais coisa Mas vai ter que ser Isso Battle Seu enigma Crescent A gente ataca Seu vanguard Eu sei que eu tô com muito dano Defendo Beleza Seu enigma Cloud Ataca o seu vanguard Toma 5 mil Skill do meu Madoi Mova ele pra Sou Quando não Dominante Unit Ataco E acerta Quando a Dominante Unit Ataca Pagando custo Saco Uma carta Escolho Uma Rare E ela Ganha 3k Certo Sou Compro Escolho Uma Rare Ganha 3k Esqueci de ativar Skill do Furai Do Jaquemio Já foi Dois Ataques Mais 4k Mesmo Com 20 mil Ataques Seu vanguard Ok Defendo Hum Com 26 mil Mojin Lord Ataca Skill do Noroi Movo pra Sou Seu Tem o vanguard Com Shiranui Pagando custo Compro Uma carta Escolho Um vanguard Ganha 5k Seu vanguard Compro Uma carta Com 31 No seu vanguard 31 Defesa Perfeita Hum Difícil Escolha Cláudio Olha lá Triplo Drive Primeira Stand Trigger Power Pra Levanta Segunda Stand Trigger Vai Power Pra você Não tem Quem Levantar Terceira Critical Trigger Power Pra você E Critical Pra quem? Pra ele? Power Critical Pro Furai Furai Ok Com 20.000 Do Junkie Meu Ataque Seu Vanguard Eu posso Interceptar Com quem Tá Dominado Pode Tá 20.000 Né? Uhum Tá Beleza No Pass Com 26 Ataque Seu Vanguard Tá Então Vamos Nós 10 10 10 10 Isso foi Difícil 10 E Bom Pronto E No Pass No Pass Quem é no meu turno 10 10 No Pass 10 No Pass Que 10 No Pass No Pass No Pass vamos ver quanto mais tempo você ficará protegida o que tal mais esse turno o piremos estragem do meu coleguinha o cara que é sério esqueça que eu tô sem sou o pp se dá certo eu sei sou eu nem mexi direito aqui de novo o que você vai querer é que ele tem bursch né o problema é que só ele tem bursch decente assim beleza é agora tem que colocar tudo certinho eu vou dar coque no brasil chico é um galo isso por acol aqui do o ligue a real e aí beleza se o poder do meu guarda 15 mil mais é essa unidade de 4 mil tá e se ele for 30 mil mais é acho que eu não vou guarda ele ganha alto e tal eu oi isso e tira guarda e tal eu mais quatro mil e aí vamos lá tem o eu sei que até que é bem útil deixa eu ver se eu preciso disso nesse momento caraca caraca eu tenho que tá 60 mil mais vou tacar aqui o enigma blank e e beleza e 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 a e 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 vou dar 4.000 pra cá beleza aí eu vou dar a skill dele e vai pra soul vou dar o counter charge aí eu vou usar a skill dele e vou drop tá bom eu escolho o vanguard se tiver 10.000 ou mais eu vou ganhar 4.000 e se tiver 35 ou mais eu vou escolher o vanguard e eu vou ganhar mais 4.000 caso não vai passar 35 peraí atenção ok 8 34.000 beleza se tiver 35 ou mais vou dar call aqui e... vamo lá faz o batalha feliz com 15.000 eu bato aqui no seu vanguard se o vanguard estiver com 30 ou mais generation break 3 dele ativo ele ganha mais 4.000 então ele tá batendo com 19 eu posso defender mas não vou defender da mage ok beleza com 39.000 estou batendo no seu vanguard generation guard e... como é que tá tua mão aí? nada né? você você persona flip opa persona flip não qualquer flip você hum você escolhe uma carta da mão e descarta se não fizer né? 20 mil? ela tem mais 20 mil de shield que isso caraca como tu não tem como descartar ela tá com 35 45 46 dois passos ah peraí deixa eu ver quem mais vem 56 nada passa nada passa triple drive então primeira checagem tudo pra cá segunda checagem terceira checagem tá como eu não hitei né? calma aí como eu não hitei eu não coloco bacato vamo lá 29 mil com 2 de crítica no seu vanguard vinte e um vinte e seis não não peraí volta ele pra ré vinte e um vinte e um não peça certo encerra então vamo lá levanto e saco mano cairia bem um gb8 agora se eu tivesse hehehe vou ter que me contentar com um joguinho triste stride generation pelo menos conseguiu dominar alguma coisa né? tê quem vem quem vem do jeito que tá tu vai ganhar com certeza não tem muito que ficar prolongando não nossa você vai bater bruto cara você não mas uma hair vai hum tema vamo lá cal ah é skill do meu shira no ioboro uma hair sua levanta e ganha 4k grande galope e há com beleza e tá então eu perco e lembra que é isso é isso? eu sou na flip escolha uma oponente é sua domino ela e ela ganha 3 mil para cada face up na g zone certo levanta real me sim e vai ganhar 3 6 9 12 15 18 21 21 mil e lá vamos nós com 15 com 15 do seu grande galopi no seu vanguard bom vamos fazer isso bem rápido em dolor tá então deixa meu galopi matar não defendo é que eu tava só com um crítico na mão eu tava só com uma defesa perfeita seu grande galopi virou seu judas né não teria como defender um dois três eu teria que defender esse ele fez a perfeita no próximo eu não tinha isso aí vamos ver o que que ia dar no triplo drive a primeira segunda terceira sem intriga sem intriga mas também foi bom foi bom foi bom dele melhor do que anterior melhor que anterior foi muito bom dá pra mostrar mais coisas show valeu falou até a próxima até a próxima